Estamos na Sete Expo, a maior feira de Broadcast da América Latina. Atuando no mercado de Broadcast há quase duas décadas, a S-News é pioneira no cenário de desenvolvimento de softwares e soluções personalizadas. A S-News oferece soluções como um sistema de jornalismo, gerador de caracteres, play-out, ingest e gerenciador de mídias. Sendo que todas as nossas soluções podem ser usadas de forma integrada ou separadamente. Com o nosso sistema de jornalismo, o A-News, é possível integrar toda a redação em suas praças. Com o A-News Mobile, acesse pautas, reportagens e espelhos de onde estiver. A grande novidade do A-News é que agora ele é Enterprise Class. Ou seja, a plataforma agora é capaz de trabalhar em múltiplos servidores com cluster em alta disponibilidade, tanto na camada de aplicação quanto na camada de banco de dados. Assim, ele é capaz de operar em ambientes de alta criticidade nas grandes redes de TV do mundo. O GC News é o primeiro gerador de caracteres nativo do sistema de jornalismo. Com o workflow intuitivo, o software também integra com redes sociais e canais RSS, possibilitando usar postagens e até mesmo hashtags prontamente. O Playout Neo Express é capaz de reproduzir conteúdos de diferentes formatos e resoluções. Permite adicionar mídias a qualquer momento na playlist, sendo possível pré-visualizar antes de reproduzir, assim, adaptando o conteúdo em tempo real de acordo com as configurações de saída. O Win Plus é um ingesto de banda base que integra com as principais matrizes do mercado, permitindo a troca instantânea de canais através da gravação agendada. O S News Man é um dos mais completos sistemas de gerenciamento de ativos do mundo. Capaz de atender às demandas em todos os níveis da corporação, o sistema orquestra a camada de produção de conteúdos da empresa, desde a aquisição do ativo até o arquivamento. Com a inteligência artificial, poupa um tempo precioso para processos manuais de decupagem, transcrição de áudio e vídeo, catalogação e busca. O S News Man também integra praticamente todos os grandes provedores de cloud, storage, transcode, distribuição e monetização do mercado. Além das nossas soluções, a S News oferece treinamento personalizado, suporte 24 horas e customizações de projetos de acordo com a sua emissora. a S News Man